Música Quero parabenizar toda essa imprensa de Feira de Santana por esse belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido ali na cadeia de Flativa em Feira de Santana. Hoje eu tenho 20 minutos para falar do grande expediente e vou deixar para pronunciar, inclusive, responder ao feminismo, senhor excelentíssimo, senhor Guilherme Valverde. Mas agora eu quero ressentir, parabenizar e fazer uma moção de boas-vindas e apresentarei nesta casa na segunda-feira. Uma moção de parabéns a esse feminíssimo, excelentíssimo juiz da segunda-feira de Feira de Santana, Antônio Henrique, um dos melhores magistrados do Brasil. Doutor Antônio Henrique é um juiz compromissado com a verdade, com a seriedade que a justiça demanda. Feira de Santana não poderia ganhar mais do presente ou um presente tão importante à nossa sociedade feliz e baiana, o retorno desse grande magistrado. Excelentíssimo, senhor autor Henrique, juiz da segunda-feira de Feira de Santana, atual, o nosso mandato irá o aportar um título merecedor aqui em Feira de Santana, pelo seu trabalho, pela sua seriedade e pela sua luta, presidente. Um grande juiz, comissário, que eu considero aqui para estrear um dos magistrados, mais competentes, mais dignos e mais corretos do Brasil. Obrigado ao CNJ, que devolve a Feira de Santana, um dos mais puros, um dos mais homens, juízes do Brasil.